Fala galera, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui para o canal da GFC nessa linha de aplicativos e fintechs que acabam nos ajudando, trazendo novas soluções no meio das finanças e hoje mais um sisteminha para controle financeiro de negócios uns pequenos negócios hoje trabalhar com vocês e mostrar o Bling só fazer o login numa conta exemplo aqui Vou colocar aqui no meu e-mail Qual que é a ideia desses sistemas? Eu já mostrei alguns outros para vocês Eu gosto de fazer um paralelo que é como se fosse escolher um carro de determinada categoria que eu quero Então vamos dizer que o meu pequeno negócio seja semelhante a uma categoria dos carros compactos Então na hora de escolher o carro eu vou analisar, eu sei que tem vários modelos mas vou analisar o acabamento, como é por dentro, como é por fora o desempenho, o preço Então é basicamente isso que eu vou fazer com os sistemas Eu vou ver o layout, eu vou ver quanto custa eu vou ver as funcionalidades o que vai me ajudar mais no dia a dia do negócio Então aqui é a tela inicial do Bling os módulos que ele tem Ele vai ter um módulo de finanças Vou clicar rapidinho só para vocês verem Basicamente é uma parte para eu fazer lançamentos diários de receitas e despesas Então aqui por exemplo já tem um lançamento de conta de água vou fazendo o lançamento, vou dando baixa em pagamentos e aqui vou conseguindo acompanhar a movimentação financeira do meu negócio Aí quando eu quiser também ver relatórios eles já geram aqui automaticamente uma série de relatórios Módulo de vendas que também acaba sendo bacana para quem tem produtos ou até quem tem serviços mas gosta de fazer sempre, incluir propostas Então aqui tem uma opção Aqui em propostas comerciais eu posso lançar propostas Coloco os dados importantes Desculpa E aqui ele acaba conseguindo filtrar e mostrar as propostas em andamento As propostas que viraram negócio As propostas que acabaram também não gerando agenda Também da mesma forma tem aqui uma parte para relatórios Suprimentos é muito interessante para quem tem estoque Para quem vende produtos Aqui eu consigo controlar o estoque de produtos de uma forma bem interessante dentro do sistema Então aqui por exemplo se eu quisesse ver um produto Aqui ó Um exemplo que já tem aqui dentro O produto B Ele mostra Hoje tem uma entrada de 100 desse produto que custa 10 Então ele mostra Se eu quisesse fazer mais lançamentos Eu ia fazendo E conforme eu vou fazendo as vendas Então aqui pedido de compra Ele vai subtraindo isso Aqui no caso não tem nenhuma venda Mas o que eu teria que fazer? Gerar um novo pedido E aqui colocar Ele pode puxar ou aqui Exatamente dessa parte Ou aqui das vendas também Ele já acabaria subtraindo de lá Pedido de venda Aqui uma vez que eu vou dando abaixo Tanto um pedido Quanto também venda em balcão Acho que é legal ter Eu já gero aqui Por exemplo Vendi um produto B Vendi Aqui sempre que tiver Pintado em cinza Mais clarinho É algo que eu não consigo editar É o preço que está lá No cadastro desse produto Mas vamos dizer que eu consigo vender Então isso a 10 reais Vou vender 5 Por exemplo Dou a entrada Vendi Se eu quisesse Emitir comprovante Se eu quisesse salvar Sem ser para imprimir Mas salvar para o meu computador Conseguiria Aqui pagamento Também consigo colocar os dados Vamos dizer que o total da venda Foi 50 Se eu quisesse dar algum desconto Vamos dizer que eu recebi Exatamente os 50 E aí eu posso até emitir Um comprovante Como se fosse um recibinho Se aparece aqui Até já vai na tela de impressão Como se fosse um recibo Mas se eu volto lá no estoque Justamente desse produto B Ele já mostra Teve a entrada Que eu cadastrei E já saiu 5 Então já atualizou o estoque Para 95 Então isso é legal Também de se observar E aqui também Você viu que ele já lançou Automaticamente No meu financeiro Fiz a venda Situação Eu só Aqui eu marcaria como paga Que seria justamente Essa dar baixa E ele já Consegue salvar Para a gente No sistema Para cadastro Isso também é legal Que a gente pode cadastrar Cliente fornecedor Produto Vendedor E ver relatórios também Acabou Vem no relatório A lista de preços Por exemplo Preços dos meus produtos E aqui em serviço Para quem também trabalha Com essa questão De emitir ordem de serviço Para receber nota fiscal De cliente De fornecedor Seja o que for Também Acaba sendo possível Aqui dentro Então vocês viram Que é um sistema Bem completo Principalmente Para quem trabalha Com essa questão De produto Do estoque Ele é bem interessante Aí voltando Um pouquinho Aqui na página Inicial dele Vou até fazer O logout Só para ver Que ele tem Mais de um plano Se eu venho Aqui em planos Acaba tendo O plano de 25 Por mês Até o plano De 100 reais Então o valor Também é acessível As diferenças Aqui eu consigo Integrar com o e-commerce E nos outros Esse eu não consigo No caso E nos outros Eu consigo Questão de nota fiscal Também tem variação Aqui os tipos de nota Que eu consigo emitir Estoque Também tem algumas restrições Aqui eu consigo Fazer cadastro de produtos Enquanto Aqui eu posso fazer Mais de um depósito Aqui com O SPED Algumas empresas Precisam disso Na emissão de nota Só o plano Mais caro tem Consigo armazenar Documentos Aqui dentro Também O que também tem Uma variação De um plano Para outro Número de usuários Tem algumas Outras restrições Então recursos Aqui eu consigo Integrar no meu site Como um API Aqui eu tenho Boletos Registrados Também tem uma variação Aqui é só no Moip Aqui tem outras Integrações Com o próprio banco Nas finanças Também tem diferenças Aqui eu tenho Contratos e cobranças Aqui eu tenho Envio de cobrança Recorrente Então também Automatiza Fica um pouquinho Mais caro Então é aquilo Que eu falei No começo do vídeo É observar O que acaba Sendo válido Para o negócio Se alguém Se alguém tiver Alguma dúvida Algum comentário Sobre o Bling Pode deixar Nos comentários E até o próximo vídeo Quando eu vou trazer Mais algumas Dessas Novas empresas Que estão trazendo Verdadeiras inovações Para o mercado Relacionado As finanças Um abraço A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo